Pupassô, 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 pupassô Vou cantar a música, vou cantar a gente que é da gente que é da rua Esse é o meu jeito Para levar os CDs Gravando tudo Gravando tudo Segura o meu irmão Por que? Será Cade de casa embaixo Cade de casa 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 O som não tava rolando aí, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? 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 O que é isso?